A batata frita que você come na rua, na beira da rua. Será que é saudável? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o tio Kekê te explica. Fala meus amores, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos. E olha que interessante, a batata frita que a gente come muitas vezes na rua, ela é feita com óleo, com óleo reutilizado. E quando você reutiliza esse óleo várias vezes, ele pode se transformar em gordura trans. E pra quem não sabe, a gordura trans aumenta o que a gente chama de LDL, logo Deus leva, ou também chamado popularmente como colesterol ruim. Agora uma coisa é fato, é muito gostosa. Fala essa galera, apesar de muita gente quando vai falar de lipídio não gostar de mostrar a parte química, a gente tá trabalhando com bioquímica. Então isso aqui é importante mostrar, até porque pra quem vai fazer a prova do Enem, a prova do Enem é ciências da natureza. Então eu posso trabalhar com moléculas químicas, com substâncias químicas, e cobrar biologia, assim como vice-versa. Outra coisa, quem vai fazer uma prova específica também, uma prova principalmente discursiva, é importante também saber montar essa molécula. Então o conselho que eu te dou, tudo isso que eu vou fazer aqui é note, pegue seu papel, escreva, não adianta só olhar, não fique só no visual, tá? A bioquímica é um assunto muito importante que deve ser copiado. Eu aconselho todos os assuntos de biologia que eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês copiarem, mas a bioquímica mais ainda. Eu aconselho vocês copiarem, recopiarem, olharem, fazer bonitinho, fazer de uma forma que dê pra enxergar. Porque você tá trabalhando com seu visual, tá trabalhando com sua audição, porque você tá me escutando, e também você tá escrevendo. Dessa forma você tá assimilando várias vezes, tudo bem? Kennedy, o que é o lipídio? Primeiro, o lipídio é uma substância orgânica. Então ele não é inorgânico, ele é orgânico. Quimicamente falando, o lipídio é um éster. É um éster. Isso na maioria dos seres vivos, tá? Ele tem a capacidade de éster. Me dá uma exceção, Kennedy. A arquea, pra quem não sabe, lá no reino Monera, existe hoje bactéria e as arqueas. Tem ceno-bactéria? Tem. Ceno-bactéria é um tipo de bactéria. Mas tem as arqueas. A arquea é um tipo de ser vivo que ela é extremófila. E ela tem uma quantidade de lipídio na membrana plasmática dela, só que não é feito de éster. É feito de éter. Então a arquea, ela tem um lipídio diferente. Tudo bem? Mas a maioria dos seres vivos é éster. E eu já vi muitas provas dizendo que é éster. Mas pelo menos você já sabe agora a exceção. Agora, Kennedy, eu não lembro muito bem o que é um éster. Eu não sei o que é um éster. Eu vou mostrar pra vocês. Primeira coisa. Lá na química, você aprende em grupo funcional o que é um álcool e o que é um ácido carboxílico. Ah, eu nunca vi isso na minha vida. Então é só pra atentar pra essa sigla bem aqui, olha. Se tiver OH, é um álcool. Se uma substância tem OH, é álcool. Se uma substância tem C dupla OH, é um ácido graxo, tá? Então deixa eu ver se eu entendi. Se tiver OH, é um álcool. Se tiver C dupla OH, é um ácido graxo. Sempre o lipídio é a união de um álcool com um ácido graxo. Ao unir os dois, eu formo o que a gente chama de éster. Bora brincar com isso? Olha, isso aqui é uma substância chamada de álcool. Ela é muito conhecida, chamada de glicerol. É um tipo de álcool de um tipo de lipídio. Olha o glicerol aqui. Por que eu sei que ele é um álcool? Porque ele tem o quê? O OH. Bem simples, tudo bem? O que é isso aqui, Kennedy? Essa substância bem aqui? Essa substância bem aqui é o ácido graxo. Pessoal, toda vez que você lembrar de lipídio, lembra do ácido graxo. Caiu uma vez em prova que o cara só acertava em prova que era lipídio se ele soubesse que o lipídio era formado de ácido graxo. O que é o ácido graxo? Olha pra cá. É um ácido carboxílico. O que é o ácido carboxílico? C dupla O ou H. Já sei que é um ácido carboxílico. Com uma longa cadeia de carbono. Muito carbono, muito carbono. Kennedy, existe isso aqui na química, esses três pontinhos? Não. Eu acabei de inventar esses três pontinhos. Pra que serve ele? Eu não dava pra eu escrever aqui num quadro a cadeia toda de carbono do ácido graxo. Então eu fiz esses três pontinhos. O que quer dizer esses três pontinhos tendendo ao infinito? Você pode colocar isso na tua prova de química? Não. Não pode fazer. Se for uma prova discursiva, não. Eu tô colocando aqui pra... Porque não ia dar. Tudo bem? Agora olha que interessante. Primeira coisa. O lipídio, a gente sempre estuda, estudou lá desde o fundamental, que ele não consegue se dissolver na água. Porque ele é uma molécula apolar. Enquanto que a água é uma molécula polar. Então o lipídio, ele é hidrofóbico, ele não consegue se dissolver. Só que muita gente que eu vou perguntar vai responder. Por que o lipídio não se dissolve na água? A galera vai responder. Ah, porque ele é apolar. Só que você é diferente. Você agora é aluno do tio Kekê. A partir de hoje, você não vai só responder isso. Você ainda vai colocar na prova. Ele é apolar. E ele é apolar, sabe por causa de quem? Por causa do ácido graxo. Agora me dá argumentos pra isso. Por que o ácido graxo faz o lipídio ser apolar? Sabe por quê? Anota aí algum canto do teu caderno que eu vou falar. Olha. Quanto mais carbono eu tenho uma substância, quanto mais carbono ela tem, mais apolar ela vai ser. Anota de novo aí. Quanto mais carbono eu tenho uma substância, mais apolar ela vai ser. Ou seja, mais inimiga da água ela vai ser. Galera, como o ácido graxo é um ácido carboxílico com uma cadeia imensa de carbono, ela se torna apolar. Então o ácido graxo ele só é apolar, ele faz o lipídio ser apolar porque ele tem uma longa cadeia de carbono. Então o ácido graxo é um ácido com uma longa cadeia de carbono. Não esquece disso. Será que o petróleo, se eu jogo petróleo na água, ele consegue se dissolver na água? Não, ele vai formar uma camada, ele vai ficar na superfície da água, o petróleo. Porque ele tem uma cadeia imensa de carbono. Quanto mais carbono eu tenho, mais apolar vai ser a substância. Tudo bem? Agora, Kennedy, eu tenho que unir esses dois aqui. Concorda comigo? Eu tenho que unir. Como é que eu vou fazer? Olha pra cá. Lembra da minha aula de água? Galera, é importante você assistir todas as aulas na ordem. Então assista a primeira aula, assista a segunda. Na aula de água, eu falei pra vocês que quando eu vou unir duas substâncias, elas perdem água. Se tá perdendo água, é desidratação. Se eu tô unindo duas substâncias, estou sintetizando. Porque sintetizar quer dizer produzir. Olha pra cá. Tá vendo essa hidroxila bem aqui? Esse OH, eu vou pegar essa hidroxila e eu vou juntar com esse hidrogênio bem daqui. Galera, pensa comigo. Se eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio, conhecido como H2O. Quem é esse cara aqui? É a água. Então eu vou eliminar aqui uma molequinha chamada de H2O. Como é o nome desse processo? Síntese por desidratação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar tudo isso aqui, eu vou recopiar. Só que eu vou só eliminar a água, porque a água foi perdida. E é o que eu fiz já aqui pra vocês. E é o que eu vou mostrar. Não sei se vocês perceberam, tá recopiado. A única coisa que saiu foi a água, o oxigênio bem aqui, vai se unir diretamente nesse carbono. E vai formar ligações. Agora olha pra cá. Acabou de formar uma substância aqui, olha. Tá vendo aqui? Que a gente chama pra ela de éster. Então deixa eu ver se eu entendi. O lipídio é a união de um álcool com um ácido graxo. Ao unir os dois, perde água e forma um éster. Tudo bem? Então lipídio é um éster, com exceção lá das águias. Só que olha que interessante. E Kennedy uniu esse ácido graxo nessa hidroxila aqui, mas podia unir nessa aqui de baixo, ou nessa aqui de baixo. Quando unir só em uma, a gente chama pra esse cara aqui de monoglicerídeo. Mono quer dizer um. Qual é o nome que a gente dá? Monoglicerídeo. Se unisse nesse de cima e nesse de baixo, teria dois. Qual é o nome que a gente daria? Diglicerídeo. Diglicerídeo. Kennedy, se unisse nos três, qual é o nome que a gente daria? Olha que interessante. Triglicerídeos. Triglicerídeos ou triglicérides. Traduzindo, anota em algum canto no teu caderno. O que é um tri... Ah, eu sempre escutei esse termo tri. Devia ser três alguma coisa. O que é um triglicerídeos? Um triglicerídeos, coloca aí. É um álcool que se une com três ácidos graxos. Se eu tenho três ácidos graxos, ele vai ser um triglicerídeo. Agora, galera, quanto mais carbono eu tenho em uma substância, mais ela apolar ela vai ser. Será que... Quem é o mais apolar? Aquele que tem um ou aquele que tem três? Aquele que tem três. Então, triglicerídeos, ele odeia a água. Ele odeia a água. Por isso que quando ele entra na nossa corrente sanguínea, ele pode entupir vasos. Porque ele não vai nunca se dissolver no nosso sangue. Então, ele pode acumular no nosso sangue. Com isso, ele pode dar um problema cardiovascular futuro, tá? Então, não esquece. Essa parte que eu mostrei com bem calminha pra vocês é a parte química do lipídio. Agora que a gente já viu a parte química, a parte estrutural dele, bora ver agora a parte funcional. Quais são as funções do lipídio? Lembra que eu sempre prometi pra vocês que ia montar sempre alguns esquemas? E nesses esquemas você poderia copiar? Porque eu gosto muito mais, em vez de estar mostrando só imagens e falando, tá montando esquema no quadro. Então, você vai bater um print, vou até sair da frente, bata um print, pare o vídeo, bata um print, ou anote esse esquema com calma, enquanto você tá assistindo o vídeo. Assista o vídeo, pare o vídeo, dê uma anotada, dê uma pensada, pare o vídeo. Isso é a possibilidade da internet. A internet pode fazer isso com a gente. Agora, primeira coisa. Bora começar a explicar? Lipídios. O lipídio, ele é uma substância apolar. Pergunta pra vocês. Vocês que são alunos do tio QQ. A substância, ela é apolar, porque ela tem um ácido graxo. E o ácido graxo tem uma longa cadeia de carbono. Quanto mais carbono tem uma substância, mais apolar, mais inimiga da água ela vai ser. Então, o lipídio, ele é insolúvel em água. Se ele é insolúvel em água, ele é hidrofóbico. Hidrofóbico, hidro, quer dizer água. Fóbico tem aversão, tem um fobia água. Agora, Kennedy, ele é insolúvel em água, mas ele é solúvel em alguma coisa? Sim, cuidado. Ele é solúvel em substâncias orgânicas. A água é uma substância inorgânica. Quem são os inorgânicos? A água e os sós minerais. Então, eu posso afirmar em prova, quiser anotar. O lipídio é insolúvel em substâncias inorgânicas, mas é solúvel em substâncias orgânicas. Me dá exemplo de uma substância orgânica. Clorofórmium. Já ouviu falar do clorofórmium? Galera, pra quem não sabe, clorofórmium é aquilo que o pessoal usa em filme, que coloca num pano, coloca no rosto da pessoa e faz ela desmaiar. Ah, eu já vi. Eu pensei que era só álcool, era só o pano. Ela colocava, ela logo desmaiava. Não, é porque é um cheiro forte. Às vezes, em laboratório, tem num vidro, quando abre, fica muito forte o cheiro. Se a gente jogar lá lipídio, ele consegue se dissolver no clorofórmium. Outra coisa, olha que interessante. Eu falei pra vocês lá na aula de carboidrato, que quando você come carboidrato em excesso, ele pode se transformar em gordura. Lembra que o carboidrato, ele é armazenado no nosso corpo na forma de glicogênio. Mas, quando a gente já tem muito glicogênio, o nosso corpo começa a armazenar outra coisa, que é a gordura. Galera, olha que interessante. A parte mais superficial da tua pele é chamada de epiderme. Se eu pegar uma faca e começar a furar a minha pele aqui, não sai sangue, é epiderme. Se começa a sair sangue, é que eu fui na camada mais interna, é chamada de derme. E debaixo da derme tem a hipoderme. O que é hipoderme? É uma camada de gordura que fica em todo o nosso corpo. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Essa camada, muitas vezes, a gente guarda muito no abdômen. É uma reserva energética. Para quando a gente precisar de alimento, a gente armazena na forma de lipídio. O lipídio não é a primeira fonte de energia, porém o lipídio é altamente energético. A gente guarda numa célula que é chamada de adipócito. O adipócito é uma célula cheia de gordura. A gente vai estudar em histologia, melhor o adipócito, tá? Outra função, pessoal, quanto mais gordura você tem embaixo da tua pele, menos troca de calor você vai ter. Sabe por quê? Porque o lipídio é um isolante térmico. É por isso que lá nos polos, o urso polar, exemplo, lá no polo norte, ele acumula uma grande quantidade de gordura no corpo dele. Porque quanto mais gordura, menos frio ele vai ter. Então se protege contra o frio. Agora o contrário, uma pessoa que tem uma grande quantidade de gordura no corpo, quando tá quente ela vai sentir muito calor. Tá? Ela vai sentir muito calor. Outra coisa, isolante elétrico também. Kennedy, me dá um exemplo aqui de isolante elétrico. Vou pegar aqui alguma coisinha pra vocês no meu estúdio agora. É só conseguir pegar isso. Mas olha pra cá, tá vendo isso aqui, galera? Isso aqui é um fio condutor. E o que faz conduzir eletricidade aqui nesse fio? É o cobre. O cobre faz a eletricidade ser conduzida. Agora, Kennedy, por que tem um plástico ao redor? Porque esse plástico é um isolante elétrico. A eletricidade, ela consegue ser conduzida de uma maneira mais eficiente. Kennedy, é a mesma coisa o meu neurônio? Sim. O teu neurônio é como se fosse um fio condutor, onde passa a eletricidade no teu neurônio. Só que o teu neurônio tem que ter uma capinha também. Tem que ter um isolante elétrico. Anota aí quem é esse isolante elétrico. Sabe quem é? É principalmente lipídio e proteína. É chamado de bainha de mielina. A gente vai ver depois. Bainha de mielina é um isolante elétrico. Tem lipídio e tem proteína. Mas tem lipídio, então eu posso dizer que é um isolante elétrico. Serve pra melhor conduzir os impulsos nervosos, tá? Outra função do lipídio, estrutural. Pra quem assistiu minha aula lá de membrana plasmática, vai assistir lá em citologia, o lipídio, ele faz parte da membrana plasmática, fosfolipídio. Então a membrana plasmática pode ter também colesterol. Colesterol pode estar dentro, formar estrutura, sabe de quem? Da membrana plasmática animal. Colesterol só tem em animal, tá? Não esquece disso. Então lipídio tem função estrutural hormonal. Pra quem não sabe, já ouviram falar de estrógeno, testosterona, progesterona? São hormônios sexuais dos seres humanos. Testosterona, principalmente hormônio masculino. Estrógeno e progesterona, principalmente maior quantidade feminino. Então hormônios sexuais são lipídios também, são esses caras aqui. Impermeabilizantes. Caiu no Enem. O Enem cobrou que algumas plantas que ficam muito tempo no sol, elas precisam de uma camada pra não perder muita água. Como é o nome dessa camada? Chamada de cutícula. E é rica em um lipídio chamado de cera. Então cera é um impermeabilizante. Tem em algumas folhas, principalmente na folha da carnaúba, pra planta não perder tanta água com a desidratação. E o último, que eu considero importante pro vestibular. São carregadores de vitaminas. Galera, existem algumas vitaminas que só são dissolvidas com lipídios. Só com lipídios. Como é o nome dessas vitaminas? Lipossolúveis. Lipossolúveis. Solúveis e lipídios. Essas vitaminas, elas são armazenadas no nosso corpo, junto com a gordura. E como é que eu lembro dessas vitaminas? Olha pra cá. Queda. Quem é essas vitaminas? K-E-D-A. Tem aluno que me encarna, me sacaneia, falando assim, Kennedy, eu tenho uma maneira melhor pra lembrar. Ah, é só lembrar muito fácil. É só lembrar. O Kennedy dá. Nada a ver, galera. Nada a ver. Eu não gosto dessas brincadeiras. Nada de Kennedy dá. É queda. K-E-D-A. E a vitamina C e o complexo B? Elas não são lipossolúveis. Elas são hidrossolúveis. Elas saem facilmente no nosso corpo com a água. Não são armazenadas. Enquanto essas são armazenadas. Então, meus amores, isso aqui é o geral. Espero ter ajudado. Mas a gente vai ver agora os lipídios de maneira mais específica. Agora, bora estudar os lipídios de maneira mais específica. Eu vou separar pra vocês os lipídios em dois tipos. Os lipídios simples e os lipídios complexos. Os lipídios simples que a gente vai estudar aqui são eles. Glicerídeos, as ceras e os esteroides. Ceras também chamados de serídeos. Esteroides também chamados de esterídeos. Bora começar a estudar um dos lipídios em maior quantidade no nosso corpo. Quem é? É o glicerídeo. Pessoal, o glicerídeo foi o que eu já falei. Qual a importância dele? Ele que serve como reserva energética. Então, falou de reserva energética? É o glicerídeo. Falou de triglicerídeos? É o glicerídeo, tá? Falou de isolante térmico? É o glicerídeo. Então, o glicerídeo, na verdade, é a gordura que a gente come no dia a dia. Sabia a gordura que você tem na margarina, gordura que você tem na manteiga, gordura que você tem no óleo que você frita, um ovo, ou que você está preparando o bife. Me deu até fome agora. Então, esse é o glicerídeo. Tem outro nome que eu nunca vi no vestibular, mas só para... vai que cai, tem vestibular doido aí. Acil gliceroides. Lembrando que o glicerídeo é formado pelo glicerol mais ácidos graxos, tá? Eu posso ter um, eu posso ter dois, eu posso ter três. Tudo bem? Agora, olha que interessante. Vou te mostrar outra coisinha. Vamos imaginar que a estrutura química que eu mostrei lá no começo da aula, essa bolinha aqui seja o álcool, o glicerol. E essa perninha aqui seja o ácido graxo. O ácido graxo. O ácido graxo influencia muito no lipídio. Quando a ligação é retinha, quando a ligação, a gente chama ela de saturada, para quem não estudou isso na química ainda, vou mostrar com calminha, tá? Kennedy, o que é ligação saturada? O que é um ácido graxo saturado? Um ácido graxo saturado é aquele que só tem ligação simples, olha. Tá vendo a ligação simples aqui? É só uma setinha. O que é um insaturado? Insaturado é quando tem uma ligação dupla, tá vendo? Lembrando que o carbono tem quatro ligações. Então, olha, tá vendo esse carbono? Bora contar a ligação dele? Um, dois, três, quatro. Olha esse carbono. Um, dois, três, quatro. Bora pegar esse carbono aqui? Um, dois, três, quatro. Só que uma das ligações dele é dupla. Como é dupla, é insaturado. E o insaturado faz o lipídio, o glicerídeo, ficar dessa forma aqui. Kennedy, qual é a diferença na minha vida isso aqui? Sabe qual é a diferença? Que em temperatura ambiente, lá na química, quando a gente estuda, até na física, biologia também, temperatura ambiente, pelo menos pra prova, 25 graus Celsius, tá? Pra temperatura ambiente, a estrutura saturada a gente chama de gordura. Então, ela tem um aspecto sólido. E a gordura insaturada a gente chama de óleo, tá? Então, vai ser o óleo. Pessoal, a maioria das gorduras são de origem animal. E a maioria dos óleos são de origem vegetal. Mas não quer dizer que não exista gordura vegetal. E não quer dizer que não exista óleo vegetal. Ah, pra mim, tudo era gordura. Eu chamava até o estágio líquido de gordura. Não, quando é saturado, tem um aspecto sólido. Em temperatura ambiente, quando é insaturado, tem um aspecto líquido. Nesse momento, a gente chama de óleo. Agora vem a pergunta, Kennedy, quem é pior das duas? Claro, galera, quando a gente vai comprar, a gente tem que olhar muitas coisas. A gente tem que olhar a quantidade de sódio, tem que olhar a quantidade, uma porrada de coisa. Mas se falando só de gordura, a pior gordura é a saturada. Então se vier em prova comparando normal a saturada com a insaturada, é a saturada de origem animal, tá? Mas olha que interessante, o pessoal tá conseguindo transformar gordura insaturada em saturada. Sabe por quê? Kennedy, eu vou comprar manteiga. Eu vou comprar manteiga lá. A manteiga, ela é de origem animal, só que ela é cara. Eu quero comprar margarina. A margarina é mais barata. Só que como é que o pessoal produz a margarina em laboratório? A margarina, laboratório, indústria na verdade. A margarina na verdade, ela é um óleo de origem vegetal, que o pessoal pegou esse óleo insaturado e transformou em saturado. Como é que eu poderia fazer isso se caísse até numa questão de química? Como é que eu transformo uma substância insaturada em saturada? Sabe como é que você faz isso? Você adiciona hidrogênio. Porque concorda comigo, não tem ligação aqui dupla? Pra eu quebrar essa dupla aqui, basta eu adicionar o hidrogênio. Tanto é, quando você vai comprar lá a margarina, tá escrito óleo de origem vegetal hidrogenado. Porque você adicionou hidrogênio e transformou em saturado. Tudo bem? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, galera. No nosso corpo, a maioria das gorduras, o óleo no caso, elas têm essa conformação aqui. Ah, o que é isso, Kennedy? Na química, vocês estudam isso em insomeria. Porque, geralmente, lá no terceiro ano que a galera estuda, mas isso depende de escola pra escola, tá? Quando eu tenho aqui, tá vendo? Os dois são insaturados. Tudo bem? Quem é de um insaturado não é bom? Eu não falei que ele é bom. O problema é, comparando os dois, o saturado é o pior. Mas o insaturado, o insaturado, pode se tornar muito ruim. Sabe como ele pode se tornar muito ruim? Se ele passar de cis pra trans. Eu acho que vocês já ouviram falar de gordura trans. O normal do nosso corpo é o ácido graxo, o ácido graxo, ter essa conformação aqui, olha. Carbono, olha o insaturado aqui. Carbono, dupla, é insaturado, forma de óleo. Hidrogênio, hidrogênio aqui em cima. Quando os hidrogênios, eles estão aqui em cima, a gente chama isso de cis. Isso é normal no corpo. O problema é que as indústrias, elas descobriram que se transformar esse hidrogênio que tá aqui em cima, colocar aqui pra baixo, muda a estrutura da gordura e ela começa a se passar a chamar trans. Só que muda de tal forma que se eu jogar essa gordura no alimento, conserva o alimento por mais tempo. É por isso, galera, que antigamente, quando a gente comprava biscoito, o biscoito tinha uma grande quantidade de gordura trans. Porque a gente pegava o biscoito, tirava da embalagem, deixava por muito tempo no oxigênio e ele não ficava mole. Hoje fica mole, porque é proibido uma grande quantidade de gordura trans. Vou dar outro exemplo pra vocês. Quando você comprava carne moída, o pessoal chama de conserva, tinha um grande bloco de gordura em cima de gordura trans, porque conservava o alimento. Hoje não tem grande quantidade. Sabe por quê? A gordura trans e a gordura saturada são as piores de todas, porque elas aumentam a quantidade de LDL no nosso corpo. O que o pessoal chama de colesterol ruim, chamado de logo Deus leva. Anota aí. Gordura saturada e gordura trans, lembrando que a trans é um tipo de insaturada, mas é alterada na indústria, tá? Ela pode ser muito maléfica. Só que ela pode ser produzida no dia a dia também. Posso dar um exemplo? Na casa da minha avó, eu chegava na casa dela e eu ia fritar determinada coisa. Não esquenta a cabeça, deixa que eu vou fritar. Ia fritar um bife ou ia fritar um peixe. Não, meu filho, pelo amor de Deus! Não usa esse óleo! Tem um óleo pro peixe. Aí ela guardava. Sabe aqueles potinhos de mel? Sabe aqueles potinhos? Abria, usava todo o potinho. Gente antiga, né? Jogava o resto da gordura, fritava, credo, mas jogava e reutilizava. Galera, essa gordura, ela passa de ser cis pra ser trans e ela é muito maléfica. Será que o cara que faz a batata frita na rua, ele usa aquela gordura, aquele óleo e joga fora depois pra fritar outra batata frita? É claro que não. Ele reutiliza essa gordura várias vezes. Gordura trans, ele tá te matando. Tá aumentando o LDL no teu corpo. E outra, olha que interessante. Quando ele usou muito aquela gordura trans e alguém reclama, ah, eu não quero mais, ele vai ter que trocar. Ele pega a gordura e vende. Ou ele na casa dele, se você pegar a gordura que ele usou por muito tempo com batata frita, ele joga uma base. Bora dar um exemplo? Hidróxido de sódio. N-A-O-H, hidróxido de sódio. E sabe o que vira no final? O sabão. Pra quem não sabe, a partir de gordura, eu posso produzir o sabão. O sabão é um sal, tá? É um sal, quimicamente. A gente chama isso de saponificação. Então, eu posso transformar um glicerídeo em sabão. Então, tem várias coisas aqui que eu abordei com vocês, que é importante em prova sobre os glicerídeos. Bora falar agora do número 2, que é o que a gente chama de ceras ou cerídeos. Galera, eles são considerados os lipídios mais apolares que tem, sabe? Porque além do ácido gráfico, eles não têm o glicerol. É um álcool que tem uma cadeia imensa de carbono. Então, já junta o carbono do glicerol, glicerol já do ácido gráfico, mais aquele outro álcool diferente, então já fica mais apolar ainda. Mas caiu em prova cera? Quando cai, você vai dizer que ele é impermeabilizante. De que maneira, Kennedy? Onde é que eu posso encontrar cera? Eu posso encontrar cera, sabe onde? Em folhas. Eu posso encontrar em frutos. Eu falei pra vocês até lá no resumo, que caiu uma vez no Enem, a folha, e principalmente em folhas que ficam muito expostas ao sol. Geralmente na parte de cima delas, tem uma camada de gordura. Uma camada que a gente chama de cutícula, e também a gente pode chamar de cera. Tem a cera. Serve pra quê? Pra ela não perder tanta água com a desidratação. Principalmente folhas que ficam expostas ao sol, elas não podem perder muita água com a desidratação. Tem a cera. Essa cera de uma folha, de uma planta chamada de carna albeira, é muito utilizada também pra fazer cera de carro, cera de alguns móveis, e também pra ser utilizada como cosméticos. Muitas meninas às vezes usam cosméticos, e eles saem com facilidade. Eles saem, porque é umidade, água, ficou suada, aí saiu. Eles conseguiram já inventar alguns cosméticos, onde usa cera, que você passa no rosto. Como é um lipídio, não fica com um rosto cheio de gordura, é claro que não. É de uma maneira que consegue durar mais tempo no seu rosto. Tudo bem? Outro tipo de cera muito importante é a cera que forma a cera de abelha, que forma o que a gente chama de colmeia. Cuidado, o mel, ele é açúcar, ele é carboidrato. Mel. Agora, o favo de mel, ele é um lipídio. Eu acho que vocês já comeram, quem nunca comeu, um melzinho. E às vezes, quando a gente compra, geralmente é de fazenda, ou de algum local de amigo meu, às vezes vende de em feira, essas coisas, e vem pedaço de colmeia dentro. É gordura. Gordura. Outro tipo de cera aqui, né, de que vem na minha cabeça, só que tu não falaste ainda, é a cera de ouvido. Galera, sabe qual a cera de ouvido, pra quem não sabe, serve pra proteger o nosso ouvido? O novo nome dele é orelha? Ah, mas não é. Tá, mas tudo bem, nosso ouvido, que serve pra proteger contra bactérias, contra micro-organismos. Só que o problema é que, pra tirar o excesso de cera, sabe qual é o correto? A gente pegar uma toalha, essa não é minha toalha, é claro, não iria pra escolher nada, mas é pegar uma toalha, pegar a ponta da toalha e com calma passar ao redor. Esse seria o correto. Sabe o que a gente faz? A gente usa o cotonete. Cotonete é mais pra criança, galera. É mais pra criança. E você pega o cotonete e você coloca no seu ouvido o cotonete, tem até um aqui, olha. Você pega o cotonete, olha o meu cotonete, você coloca ele, só que o negócio não é nem tirar a cera. É porque você gosta da sensação de você virar o olho lá, ficar com o olho lá, e você vai colocando, vai acumulando. O problema é que você vai empurrando a cera. E você pode ter problema auditivo. Sabe por que problema auditivo? Porque ela pode impedir a passagem do som. Aí você vai lá e vê se você não tem nada, né? Você diz, ah, ah, Renard. Então esse é o problema, mas tem que tomar cuidado. Essa é o que a gente chama de cera. O terceiro e último lipídio simples e importante para o vestibular é o que a gente chama de esteroides ou também esterídeos. Esterídeos. Galera, quando a gente lembra de esteroides, você tem que lembrar logo de colesterol. Agora, lembra para mim o que é o lipídio? Lipídio é um ácido graxo com álcool. De verdade, quimicamente, o colesterol não é toda essa estrutura aqui que o pessoal fala por aí, ah, são quatro anéis. Não. O colesterol só é o que está em azul aqui. O colesterol, na verdade, é um álcool, galera. O colesterol é um álcool. Porém, no ensino médio, você vai dizer que colesterol é uma gordura. O colesterol é só para matar a gente? Não. O problema é o excesso dele. Quais são as funções do colesterol? Vou até sair da frente para você bater um print. Se você não bateu, não dei tempo. Então volta o vídeo e depois bate um print, tá? Funções do colesterol. O colesterol é muito importante na formação de hormônios. É por isso que quando a gente lembra logo de esteroides, a gente lembra logo de bomba. Ah, o cara está tomando esteroides, o cara está tomando bomba. Porque o colesterol, ele está relacionado, ele é precursor. Ele ajuda a formar testosterona, estradiol. Para quem não sabe o que é estradiol, é o estrógeno, tá? É outro nome do estrógeno. Anota aí. Então ele é importante em hormônios sexuais, hormônios esteroides. Aldosterona, não sei se você já ouviu falar. Cortisol também é produzido a partir do colesterol. Precursor de uma vitamina muito importante. Para quem não sabe, a gente pode encontrar, tá vendo aqui? Isso aqui é a membrana plasmática. Membrana plasmática tem fosfolipídio, que a gente já vai dar uma estudada nele. Fosfolipídio. Tem proteína, tá aqui, olha. E aqui no meio tem o colesterol. Só que colesterol só é encontrado em animal. Eu não tenho em vegetal. O vegetal tem uma substância parecida, chamada de ergosterol. Ergosterol. Não é o colesterol. Colesterol é em animal. Então eu encontro em membranas animais. Tá vendo esse colesterol bem aqui? Com o sol, ele se transforma quimicamente e ele se transforma em vitamina D. Vitamina D de origem animal, que é a D3. Também chamada de calciferol. Kennedy, é a vitamina do sol. Caiu em prova. Ah, é o sol que dá vitamina D? Não. O sol entra em contato com a tua pele. Na tua pele tem membrana plasmática, tem um colesterol. O sol em contato com o colesterol muda quimicamente o colesterol e transforma em vitamina D. Também chamada de calciferol. Pra que serve a vitamina D? A gente vai estudar. Mas a vitamina D, ela tá relacionada à absorção de cálcio. Calciferol, olha. A absorção de cálcio. Então o colesterol, olha a importância dele, galera. E a última aqui, sais biliares. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da bile, que é produzida no fígado e é armazenada na vesícula biliar. Pode dar até o que a gente chama de pedra na vesícula. Que é importante que a gente vai falar futuramente. Então olha, grava aí. Funções do colesterol. Calciferol, hormônios, vitamina D, calciferol, sais biliares e ele é componente da membrana celular animal, essa função do colesterol. Agora a pergunta que eu faço pra vocês. Existe mesmo colesterol bom e colesterol ruim? Agora eu vou falar um pouquinho sobre LDL e HDL. Muito utilizado como colesterol bom e colesterol ruim. Na verdade não existe colesterol bom e não existe colesterol ruim. É tudo a mesma coisa. Quem é de um médico ensina errado, então? Ele não ensina, porque pensa comigo. Ele ensina pra população em geral e muita gente não tem muito acesso à educação. Logo, é uma maneira mais didática de eu explicar pras pessoas. Olha, tem um colesterol bomzinho e tem alimento que tem um colesterol malzinho. Esse você pode comer, esse você não pode comer. Então fica mais fácil pra população entender. Mas na verdade, como é que funciona? Posso explicar pra vocês? Olha esse meu esquema aqui, que você vai bater um print dele. Olha ele aí, muito lindo, muito top esse esquema. Como é que vai funcionar, galera? O colesterol, ele é a mesma coisa. O que vai mudar é a lipoproteína que transporta ele. Tem duas principais que a gente estuda. O LDL e o HDL. Quem é considerado vilão é quem? O LDL. Como é que você lembra? Logo Deus leva. Logo Deus leva, tá? Só uma brincadeira pra ajudar a lembrar. O HDL. Mas na verdade é a lipoproteína. Lipoproteína de baixa densidade, lipoproteína de alta densidade, vem do inglês, tá? De onde é que vem o colesterol? Vem da nossa alimentação. Ou pode vir do fígado? O fígado também tem produção de colesterol. Esse LDL, quando ele está em excesso, essa lipoproteína, ele pega o colesterol e leva pro sangue. O colesterol, joga no sangue. Ele é ruim? Ele não é ruim. Sabe qual é a função do colesterol? É todas aquelas que eu mostrei pra vocês. Formar hormônios, formar vitamina D, uma porrada de coisa. O problema, galera, é que a gente come em excesso, a gente não come só um pouquinho. A gente sempre tem que extrapolar, sempre tem que comer em excesso. Logo, ele é considerado vilão, coitado dele. O nosso corpo não ia criar uma coisa pra ser vilão. Ele é considerado vilão porque ele acaba fazendo o colesterol ficar em excesso aqui no vaso sanguíneo. Por que esse aqui, o HDL, é considerado bonzinho? A função dele, na verdade, não é tirar o colesterol. A função dele é levar outro tipo de lipídio que é chamado de fosfolipídio. Só que olha que interessante. Quando ele tá levando o fosfolipídio, ele levou lá pra fazer a constituição da membrana plasmática. Ele olha o colesterol, meu Deus! Um vaso sanguíneo, tá cheio de colesterol. Ele pega esse colesterol e traz de volta e leva pro fígado. Lá no fígado, o excesso desse colesterol vai ser transformado em sais bilhares. Então, o HDL leva. E pra perceber que tudo é a mesma coisa, tudo é colesterol, quem vai mudar é o carregador do colesterol. Lembrando, galera, que o excesso de colesterol, ele pode entupir os teus vasos, pode provocar um infarto por falta de passagem de sangue aqui. Lembrando que o excesso de colesterol pode fazer com que o cálcio solidifique aqui o colesterol, formando uma placa de ateroma. Se você tem uma placa de ateroma, você pode ter um quadro chamado de aterosclerose. Aqueles que eu já escutei, aterosclerose com R aqui, não tá faltando? Não. Aterosclerose é problema na artéria. Aterosclerose é porque você tem placas de ateroma, que às vezes vai ter que sair só com o médico colocando aqui algumas substâncias pra tentar eliminar, ou às vezes, o HDL. Lembrando que você pode encontrar o HDL, principalmente em óleos de origem vegetal, como azeite de oliva, e o LDL você vai encontrar em vários alimentos que você tá comendo por aí. Hambúrguer, batata frita. Kennedy, eu já escutei outro transportador chamado VLDL. Esse cara aqui, ele serve pra quê? Anota aí. Não cai muito, mas é importante saber. Esse cara, ele transporta triglicerides. Então a função de triglicerides também é ruim. É gordura também. Ele, a função dele é transportar o trigliceride. Tudo bem? Bora terminar os lipídios. Bora ver os lipídios complexos. Um lipídio complexo muito importante pra prova é o fosfolipídio. Meus amores, se o nome dele é fosfolipídio, o que ele vai ter a mais? O fosfato. Em cima dele, algumas vezes, tem uma substância chamada de colina. Mas, principalmente, o fosfato. Na cabeça, eu tenho fosfato e um álcool. Todo lipídio tem um álcool, que é o glicerol. Na verdade, o fosfolipídio é como se fosse um glicerídeo mais um fosfato. Deu pra entender? Só que a cabeça, a gente diz que ela é amiga da água. É hidrofílica, é polar. Enquanto que a cauda não é amiga da água. É apolar. É porque tem um ácido graxo. Kennedy, existe um lipídio que tem uma parte polar? Sim, sabe qual é ele? O fosfolipídio. Então a cabeça é polar e a cabeça e a cauda é apolar. Kennedy, quando uma substância é polar e apolar ao mesmo tempo, qual é o nome que a gente dá pra ela? Bipolar? Não. Caiu no Enem. Você tinha que saber. Toda vez que na biologia tiver o termo anfi... Anfi, lembra de dois. Amfíbio, duas vidas. Uma vida terrestre, uma vida aquática. Aquática, terrestre ou anfíbio? Amfifílico ou anfipático? Anota aí. Amfifílico ou anfipático é quando uma substância é polar e apolar ao mesmo tempo, tá? Olha como é importante isso. A membrana plasmática, não sei se vocês já estudaram, vão estudar e já estudaram comigo em citologia, ela é feita por uma dupla camada de fosfolipídio. Vocês já perceberam que sempre a cabeça fica pra fora? Se olha a membrana de cima, cabeça. Se olha a membrana de baixo, cabeça. Pergunta. Por que a cabeça não fica sempre na primeira coisa? Não fica sempre voltada uma cabeça pra outra cabeça? Porque a cabeça tem polaridade. Então, e outra, o fosfato é negativo. E mesmo a carga se repele. Então, olha, cabeça, cabeça, volta. Tanto é que na membrana plasmática, os fosfolipídios, eles têm movimento, eles são fluidos. Eles ficam se movendo. Às vezes eles trocam de local, vão trocar de local. E às vezes eles dão uma cambalhota, que a gente chama de flip-flop. Só que eles voltam automaticamente ao modelo dessa forma aqui. Sabe por que tem essa forma? Porque, lembra, a cabeça, ela se repele. E outra coisa, bora pensar biologicamente. A água, que dissolve quase todas as substâncias, ela passa aqui por cima. Tanto no meio extracelular. Então tem que estar uma molécula que é amigo da água, polar. A água passa aqui embaixo também. Então tem que ter uma molécula polar. Então tem essa forma por causa disso. É isso que você vai responder numa questão discursiva. Galera, a membrana envolve, ela é mais ou menos assim, olha. A água pode estar ao redor e o fosfolipídio está dessa maneira. Sempre com a cabeça voltada para a água. Sabe o que isso forma também aqui? A bolha de sabão. O sabão, ele consegue se dissolver na gordura e na água. Tanto que você joga sabão para tirar a gordura. Sabe por que? O sabão, ele é polar e apolar ao mesmo tempo. O sabão, ele é anfifílico ou anfipático. Sabe por que a gente consegue formar a bolha de sabão? É porque quando você forma a bolha de sabão, a água fica ao redor na bolha e o sabão fica aqui, igual uma membrana plasmática. É o que a gente chama de micela. Por isso que consegue formar a bolha de sabão. Já sabe explicar agora. Esse é o fosfolipídio. Tudo bem? Outra função... Outros aqui, só para terminar. Carotenoides. Carotenoides são tipos de lipídios, de pigmentos, que eu posso encontrar principalmente na cenoura. Dá cloração alaranjada, um pouco avermelhada da cenoura. E tem o beta caroteno. O beta caroteno, para quem não sabe, no nosso corpo vai se transformar em vitamina A. Importante para a visão. Outra função do caroteno. Quem é de ouvir falar que fotossíntese é só por clorofila. Clorofila é verde. Errado, galera. Fotossíntese pode ser feita também pelos carotenoides. Sabia? Não é só. O principal pigmento é a clorofila. Então, o carotenoide, eles podem absorver luz. E eles estão relacionados também à fotossíntese. Não esquece. Beta caroteno, vitamina A, fotossíntese, carotenoide. Esfingolipídios. Eu nunca vi cair muito em prova, mas é bom a gente anotar ou bater um print aqui. O neurônio, falei lá no começo da aula, o neurônio, olha que lindo o neurônio. Ele, para ter a propagação do impulso nervoso, ele precisa de um isolante elétrico. Quem é esse isolante elétrico? É a bainha de mielina. E a bainha de mielina, ela tem uma parte lipídica e uma parte proteica. Tem lipídio? Tem. Então, posso dizer que os lipídios, eles podem atuar como isolantes elétricos. É o que a gente chama de esfingolipídio. É um lipídio mais complexo. Meus amores, eu espero ter ajudado vocês em lipídio. Eu sei que a aula, às vezes, ela é cansativa. É por isso que você tem que pegar e ir anotando bonitinho no seu caderno. A minha preparação aqui não é só o geral, tá, galera? Vou fazer algumas aulas de resumo também. Mas a minha preparação é preparar você muito bem para o vestibular, para matérias complexas, para quem vai fazer vestibular complexo. Então, tio QQ aqui, claro, que eu sei dosar do que é o excesso e do que é importante, e o que é superficial. Ou seja, eu mostro o que é importante para ti no vestibular. Sempre tomando como base os vestibulares mais concorridos. Faça exercício, resolva exercício, se esforce e continue assistindo a nossa aula de bioquímica. Aguardo vocês na próxima aula. Um beijo do tio QQ. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, então dá uma valorizada no canal, dando um like e também se inscrevendo nele. Me siga nas redes sociais. E se você deseja ter vídeo-aulas completas, com material de qualidade, então se inscreva no site bioexplica.com.br. Pessoal, aguardo vocês numa próxima aula. Beijão!